Os serviços dos transportes rodoviários intermunicipal, interestadual e até mesmo internacional pela Rota Manaus-Venezuela, antes prestados na rodoviária de Manaus, em breve estarão disponíveis em um novo local, o Terminal 6, localizado no bairro Lago Azul, na zona norte da cidade. A Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado assinaram a ordem de serviço para a adequação e adaptação do Terminal de Integração de ônibus urbano. Além disso, o Terminal 6 vai contemplar a integração com os demais terminais da capital. Na zona centro-sul de Manaus, o Terminal da Constantinuneri, na Cachoeirinha, zona sul, o T2, na Cidade Nova, o T3, na zona norte, na zona leste, os dois terminais, T4 e T5. Manaus precisava de uma rodoviária bem melhor, né? Então, aqui o Terminal 6, ele estava praticamente abandonado, né? E com essa renova do prefeito, poxa, muito gratificante. Não só para nós que moramos aqui no Viver Melhor, aqui no Ramal da Cará, mas sim como Manaus toda, né? Porque meus filhos, tem um que estuda longe e o outro que estuda aqui mesmo, né? E também para mim sair para ir para o médico, aí vai me ajudar muito. Os passageiros do T6 terão linhas diretas para as estações de transferência localizadas ao longo da Avenida Constantinuneri. Vou dar um exemplo aqui, Presidente Figueiredo, que é próximo. Você gasta uma hora, Presidente Figueiredo, para chegar aqui no início, aqui no quilômetro zero. E daí pode gastar uma hora para chegar na rodoviária. Veja a diferença, porque da entrada da cidade até a atual rodoviária, você vai pegando congestionamento. Aqui a gente resolve esse problema, quer dizer, é muito mais rápido para você sair daqui para a Presidente Figueiredo, para Itacoatiara, para essas cidades que estão mais próximas. Estou considerando só o eixo norte, indo para a M010 e para a BR-174. Se a gente for considerar quem vai para o Manacapuru, você vai ter a oportunidade de ir aqui pelo Anel Sul, chegar na ponte e sair para o Manacapuru. E aqui pelo Anel Leste, você pode acessar a BR-319. A nova rodoviária prevê mais de 7 mil metros quadrados de área construída. O local vai beneficiar a população com serviços essenciais. 90% dos custos foram pagos pelo governo do Estado e 10% pela Prefeitura. A obra deve ser entregue em até 12 meses.